E aí galera, começa agora mais um RedeTV FC, estamos direto da redação do portal da RedeTV e hoje nós falaremos sobre o Santos, que na última quinta-feira venceu o Independiente Santa Fé da Colômbia por 3 a 2 pela Libertadores e alcançou a marca de 19 vitórias consecutivas no Pacaembu. Vale lembrar que em janeiro deste ano, o Peixe ultrapassou o Corinthians e se tornou o time com o maior número de vitórias seguidas da história do estádio. E também o Santos nunca perdeu no Pacaembu jogando pela Libertadores. Na Libertadores foram 11 jogos, 8 vitórias e 3 empates. Aqui também computando aquele jogo contra o Corinthians em 2012, que era o mando do Corinthians. A partida foi 1 a 1, que o Corinthians classificou, já tinha vencido na Vila. E o resto, todos os outros 10 jogos, era a mando do Santos, mas nunca perdeu na Libertadores. E teve essa série de 19 vitórias consecutivas, também contando a vitória contra a Ponte Preta nesse ano, 1 a 0, que depois perdeu nos pênaltis. No Pacaembu, nesses 19 jogos, foram 53 gols a favor e apenas 15 gols contra. E aí? Números impressionantes e você também pegou um pouquinho dos números da Vila Belmiro, né, para a gente comparar. Para a gente comparar, aí eu peguei os últimos 19 jogos, exatamente, para a gente bater certinho. Aí tem jogos desse ano, 8 jogos desse ano e o resto do segundo turno do Brasileiro do ano passado e Copa do Brasil. São 14 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Lembrando que as 4 derrotas, 3 aconteceram esse ano, São Paulo, Ferroviária e Palmeiras. Então, é... Dois clássicos, né? A gente fala muito da força do Santos na Vila Belmiro. Esse ano, o Santos não tem sido tão forte na Vila Belmiro e tem sido bem forte no Pacaembu. Venceu o jogo da Libertadores, né? Esse segundo jogo em casa foi no Pacaembu, o primeiro foi contra o The Strongest. Na Vila, isso. 2x0. 2x0, foi na Vila. José, com a questão da renda. Exato. Além do fator campo, futebol ali, também tem o fator extra campo, que é a torcida, né? Indo ao estádio e que eu acho que é uma das reclamações do torcedor santista, principalmente aqui da capital, né? Que a Vila Belmiro é longe e quando o jogo é aqui no Pacaembu, parece que a torcida vai. Esse ano, o Santos jogou quatro vezes no Pacaembu e teve uma média de 21.844 pagantes. Uma média alta. E na Vila Belmiro, nesses oito jogos, essas três derrotas que não são clássicos, libertadores, o Santos teve uma média de 7.979 pagantes. Ou seja... 27. 21.7 mil. Ou seja, três vezes mais público e jogos decisivos. Contra o Ponte Preta, também 33 mil pessoas. E semana passada, o jogo contra o Paysandu, oitava de final, né? Na Copa do Brasil, deu quatro mil pessoas na Vila Belmiro. E ainda tinha uma promoção. E ainda tinha uma promoção que só não pagava ingresso e deu quatro mil pessoas na Vila Belmiro. Então, e também tem o fator financeiro, né? Que é importante pra todos os clubes. A gente vê o Palmeiras, o Corinthians mesmo com essa crise de ter que pagar o estádio, arrecada muito, mas o valor vai ter outro pro estádio. O Palmeiras tá arrecadando bastante com o Allianz Parque. O Santos arrecadou na Vila Belmiro 2 milhões e 50 mil reais, enquanto no Pacaembu arrecadou 3 milhões e 664 mil. Ou seja, 1 milhão e 600 mil a mais. Só que também tem um fator aluguel do Pacaembu, né? A gente, esse é a renda bruta, mas mesmo assim eu acredito que em menos jogos o Santos arrecadou muito mais e pro Santos é importante, né, Nelson? Mas esse fator aí do aluguel é uma coisa que poderia ser resolvida, porque agora que o Corinthians tem o seu próprio estádio, a prefeitura ofereceu o Pacaembu pro Santos arrendar e o Santos não quis, o Santos não teria que pagar aluguel, teria que jogar lá. Sem pagar. Sem pagar. Porque os outros, o Palmeiras também vai jogar muito, pouquíssimas vezes. O Palmeiras jogou uma vez esse ano no Pacaembu. Não, mas eu acho que o que a torcida do Santos pede é pra jogar mais no Pacaembu, mas não deixar a Vila Belmiro de lado. Então, mas eu acho que tem que jogar sempre não, vai. Óbvio, o Santos é um time de torcida nacional, mas é um time do Santos. Não dá pra você negar isso. Pra mim a solução ideal seria você jogar alguns jogos menores pra Vila Belmiro e jogar mais regularmente no Pacaembu, até pela questão da renda. A gente vê o Palmeiras lucrando muito, o Corinthians também com arenas. Acaba sendo um patrocínio, o do Palmeiras, por exemplo, é um patrocínio, né? Mudou a vida do Palmeiras recentemente estádio. E o Santos tá ficando pra trás. Acho que agora, o Santos até foi vice-campeão brasileiro recentemente, mas eu acho que isso a longo prazo tende a ser muito prejudicial. O último jogo contra o Sporting Cristal tá marcado pra Vila Belmiro. Vila Belmiro. Pode ser que mude, estavam comentando isso esses dias, pode ser que mude. Pode ser que vá pro Pacaembu de novo. Pro brasileiro, parece que contra o Cruzeiro na terceira rodada vai ser no Pacaembu, né? E eu queria saber de você, Nelson, que vai bastante. A torcida, dizem que na Vila Belmiro acaba sendo mais ranzinza, digamos, do que no Pacaembu. Tem isso mesmo? Você que assiste bastante jogos lá na Vila. Porque na Vila Belmiro você tem aquele pessoal das cativas que é o pessoal que sempre vai. E o pessoal que sempre vai, muitas vezes ele vai só por... Pra cornetar, né? Por sempre tá indo mesmo, ele já tá meio que de saco cheiro. Mora perto ali. E aí como é muito perto da arquibancada, às vezes isso acaba... A gente já viu o Zeca brigando com a torcida, o David Braga, até o próprio Dorival discutindo com o torcedor ali do... Que fica ali próximo ao Banco de Lezé. Na Libertadores, Dorival respondeu ao torcedor. Sim, sim, sim. No torcedor do gol ele respondeu o cara, então... Falou que é sempre aquele cara e tudo mais. Então tem muito disso, é um clima mais íntimo ali. Mas não tem a questão também que o Santos, há anos atrás, muitos falavam que a força era da Vila Belmiro também, não tinha isso? Ainda é, eu acho que tecnicamente, se você pegar o Santos é muito mais forte na Vila, apesar do retrospecto, eu acho que se você perguntar pro adversário onde você prefere jogar contra o Santos, na Vila ou no Pacaembu, eu acho que ele vai preferir no Pacaembu. Mas também isso não pode se tornar uma muleta. A gente viu recentemente aí o Bruno Henrique, mas não só ele. Sempre que perguntam pros jogadores, pra esse elenco do Santos especificamente, onde eles preferem jogar, eles sempre falam Vila Belmiro. E acaba sendo uma muleta, né? Porque, tá, você pode ser forte na Vila Belmiro, mas você não pode depender só da Vila Belmiro. O Santos não pode ser um clube que depende só da Vila Belmiro. Sim. Você tem que aprender a jogar em qualquer lugar, né? Tem a questão também dos camarotes e do sócio-torcedor também. Isso é falado também? Como seria a solução disso? É um dos grandes problemas. Porque, né, no Pacaembu não tem o camarote que o pessoal tem. Na Vila tem um setor que é bem representativo, que tem várias cadeiras cativas. E aí, ninguém sabe como resolveria isso. Porque os caras compram um carnê, não é por um ano, é por vários anos. E aí, ninguém sabe como resolver essa questão. Os caras não vão abrir mão da cadeira dele na Vila pra descer pra São Paulo todo jogo. Teria que ter um argumento muito bom, né? Olha, esportivamente nós ganharíamos e tudo mais. Mas o Santos é maior que isso. Isso tinha que ser resolvido. Mas, enfim... Na minha opinião, dá uma equilibrada. 50% a 50% dos jogos, metade dos jogos na Vila, metade dos jogos no Pacaembu. O que você acha? E depois o Nelson fala um pouco também da questão do estádio, né? Do projeto do novo estádio e tudo mais. Não, eu acho que isso tem que ser um estudo da diretoria. Eu não farei assim, 50% a 50%. A diretoria tem que ver o que vai ser melhor pra aquele jogo financeiramente. Se vai atrair a torcida aqui de São Paulo ou se o rendimento do time vai ser o mesmo. De repente, até uma enquete promoveu, mas hoje em dia com as redes sociais e tudo, de conversar com o torcedor mesmo, de perguntar pra ele o que ele preferia naquele jogo. Eu acho que tem mais potencial de mais torcedores aqui em São Paulo, além do tamanho do Pacaembu, mas eu acho que tem mais interesse do que se fosse um final de semana lá em Santos, por exemplo. Eu acho que o resultado esportivo não seria afetado, por exemplo. E tem outra coisa. Como o Santos joga muito pouco no Pacaembu, joga esporadicamente. Sempre que tem jogo no Pacaembu, eu conheço muitos santistas. Todos os santistas vão no Pacaembu. E aí precisa ver se ele começasse a jogar regularmente no Pacaembu, se as pessoas continuariam indo. Se a média não cairia. Ah, sim, sim. Porque você jogar de vez em quando é uma coisa. Você jogar sempre e ter que ir sempre no estádio é outra coisa. Tem aquilo que nós comentamos que é a sede da maior torcida organizada em São Paulo, na Zona Leste também, né? Apesar de ter lá, né? Sim. Então muitos se organizam, muitos descem pra Vila daqui, mesmo que seja aqueles 3, 4 mil, muitos descem da torcida organizada, né? Sim, sim. E agora falando do projeto de novo estádio do Santos, já teve vários, né? Mas esse é o que está em andamento agora e parece que até está bem encaminhado. É um projeto de um estádio em Santos, perto da Vila Belmiro, não sei quem conhece vai saber. É ao lado do estádio da Portuguesa Santista, do Urico Mursa. O estádio seria para 27 mil pessoas, 27 mil e 200 pessoas, no terreno do Portuários. E o custo dele seria de 450 milhões. O Santos quer que investidores banquem, ele está procurando isso. Investidores e ele também ajudaria a pagar com o Naming Rights. Tem algum modelo específico? Poderia ser um modelo igual o do Allianz Parque com o Palmeiras? A ideia do Modesto é essa. Ele já falou que o Santos não tem condições de construir um estádio. Então, a não ser que o investidor venha e coloque a grana, não vai sair do papel o projeto. E aí E aí